Querem ver o mágico? Peste estar na estrada pra ver o mágico de Oz. Vem reviver as aventuras de Dorothy no mundo mágico de Oz. Mas muitos que não tem cérebro falam muito. Uma história comovente que convida todos a caminhar pelas estradas de tijolos amarelos. O mágico de Oz.